Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Como é que está o sinal? Dei um feedback aí para que eu possa saber se está tudo ok, quem chegar pode ir se apresentando. Bom, hoje eu, por sugestão aqui da minha equipe, vou tratar de um tema que a gente tem recebido muitas comunicações, e-mails, pessoas falando sobre a angústia existencial, sobre a questão da dificuldade de se superar, ou seja, como superar-se de si mesmo, como evoluir, então muita dificuldade de lidar com as emoções. Oi Marisa, boa noite, boa noite. Oi Núbia, tudo bem querida? Boa noite, que prazer em vocês aqui. E aí eu resolvi fazer Marlene Paula. E por outro lado também a questão da prosperidade, né? Essa questão de lidar com as finanças, com o dinheiro, e prosperidade no nível mais amplo. Então é sobre isso que eu vou falar, e aí vamos ver, vocês podem deixar, podem ir deixando o nome de vocês, vocês podem compartilhar também o tema dessa live. Oi Ana, diretamente de Portugal, que legal, que bom, é a Rosa Miranda, boa noite, que legal, é ali, Rio de Janeiro, José Wilson, Rio de Janeiro, que legal. Vocês podem compartilhar que a gente vai tratar de um tema muito importante, e hoje também é o último dia para as pessoas que ainda não fizeram o investimento de estar conosco no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica. A gente está com uma promoção hoje até meia-noite, de mais de 25% de desconto, e vários bônus extras aí do Elias Pereira, sobre a desintoxicação, como fazer uma transição de uma alimentação menos saudável para uma alimentação mais saudável. Boa noite querida Laís, boa noite Leny, que bom, que bom estar com vocês aqui. Então vocês podem ir compartilhando, e aí depois eu vou dar mais informações sobre o simpósio, sobre o simpósio ao final. Leny, boa noite, boa noite. Então vocês podem dizer também de onde é que vocês estão, né, Lislane, Nobler, qual cidade que vocês estão, qual país que vocês estão, vamos criar uma grande corrente aqui, né. Então essa questão, eu venho estudando, eu estou inclusive escrevendo um novo livro, né, um novo livro que será publicado pela editora Gente, e eu vou estar publicando esse novo livro, junto com o livro do simpósio, durante o simpósio, o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que vai estar acontecendo de 20 a 22 de outubro aqui em Recife, né. Então será um imenso prazer se vocês puderem estar conosco aqui. É um evento realmente muito poderoso, muito transformador, né. E um dos capítulos desse livro, eu estou aprofundando muito a questão das emoções, né. Então, como é que nós lidamos, né, como lidar com as emoções, de forma que nós possamos ser os senhores, as senhoras das emoções, das nossas emoções, né, e não escravos delas, né, e não vítimas delas. Então, isso realmente é uma grande questão que se traz no mundo contemporâneo, porque, olá, tem gente de Coimbra, Jorge, que legal, vai na sua cidade, Beto Lopes, que bacana, Blumenau, muito bom, gente, muito bom. Vamos compartilhar aí pra que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos, né. Então, como é que se cria, né, como é que se cria, olha aí o pessoal, a Cláudia é lá de Uberlândia, que legal, como é que se processam as emoções, né. Então é tudo muito interessante, né, ou seja, como o nosso cérebro funciona, né, como o nosso corpo funciona. Então, hoje a ciência está deixando bem claro que não existe diferença entre mente e corpo, né. Então, eu penso, eu afeto o corpo, o meu corpo reverbera, e ele tem um... o que o corpo sofre, ele comunica a mente, ou seja, o nosso cérebro também opera em função da resposta do nosso próprio corpo, né. Então, a grande questão é que a gente não tem uma formação, né. Eu fico imaginando que no futuro, né, uma educação de verdade seria a educação que a gente possa ensinar as pessoas a conhecer de fato o que é o seu corpo, conhecer de fato o que é o seu cérebro, e como é que se dá essa conexão. conhecer de fato o que são as emoções e como elas operam no nosso corpo, né, as emoções, os nossos sentimentos, né, e como é que elas operam e como é que elas passam a governar o nosso corpo, né, como é que a gente... Olá, Miriam, boa noite, querida. Como é que nós podemos operar de uma forma proativa, de uma forma em que a gente não seja refém das nossas emoções, né. Então, assim, esses temas são muito apaixonantes e eu venho me debruçando sobre eles, integrando os conhecimentos da física quântica, da física moderna, né, física quântica e relativística, da neurociência e, mais recentemente, da epigenética, que é exatamente mostrando como a gente pode alterar a forma como a nossa genética se expressa, né. Então, isso é muito lindo, ou seja, o que a ciência está trazendo é que nós somos responsáveis 100% de tudo o que acontece na nossa vida, né. E o quanto antes a gente reconhecer isso e o quanto antes a gente colocar em prática essa visão de mundo, isso vai fazer com que a nossa vida ela entre num fluxo, né, ela entre no fluxo do aprendizado constante, ela entre no fluxo da evolução constante. ao invés do fluxo, o que acontece com essa questão de tanta angústia, né, existencial entre as pessoas, né, é exatamente essa coisa, né, a Laís estava me passando a questão das pessoas que se sentem desanimadas, das pessoas que se sentem apatia, angústia, energias negativas, né, as pessoas se sentem pra baixo, ou seja, aquela coisa de que precisam dar o primeiro passo, elas precisam se movimentar, mas elas não conseguem, né. Então, se vocês estão aqui, por exemplo, numa live como essa, então são pessoas que estão em busca desse caminho, ou são pessoas que já estão no caminho, né, então as pessoas que estão em busca de novos conhecimentos, né, são as pessoas que estão mais próximas de uma mudança. Então, a primeira coisa que eu diria pra vocês que estão em busca de um detox das emoções, da prosperidade, lidar, tem uma forma de lidar, né, de forma a ser uma pessoa mais próspera em todos os níveis da vida, né, é exatamente a busca do conhecimento, né, então é buscar o conhecimento, foi através dos livros, foi através dos filmes, dos vídeos, né, e eu sou um estudioso incansável, né, é difícil, eu todos os dias eu estudo, né, todos os dias eu me deparo com alguma coisa, todos os dias eu tenho uma coisa nova pra aprender, né, então é essa disponibilidade disponibilidade pra um aprendizado, pra auto-observação, e não tem nenhum laboratório melhor do que o nosso corpo, a nossa mente, observar como a gente opera, né, observar como muitas vezes nós nos sabotamos, observar como muitas vezes nós nos colocamos pra baixo, né, Então é importante essa vigilância pra que você não dê voz a esses programas negativos de alguma experiência que você passou no passado, alguma experiência negativa, porque o que acontece, gente, é que toda experiência, nós temos uma máquina extraordinária que é o cérebro, e hoje também a cientista Candice Perte, né, que foi ela que que descobriu os chamados receptores opióides, os receptores de endorfinas, que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que são os mesmos receptores de drogas químicas, né, como a heroína, como a cocaína, né, por isso que as pessoas terminam se viciando nessas drogas, né, porque elas geram uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, só que essas drogas, elas são destrutivas, elas destroem esses receptores, né, elas não são, elas não são algo que foram produzidas pela natureza, então, é uma química ali com a mão do homem, né, ou seja, e aí, as pessoas tendem a tomar dosagens cada vez maior pra sentir prazer, né, por isso que muitas pessoas morrem do overdose, por isso também que os medicamentos pra depressão, eles não funcionam, porque eles destroem esses receptores, e as pessoas que tomam medicamento pra depressão, é comum elas estarem, de vez em quando, tendo que trocar de remédio, né, porque esses medicamentos para depressão, eles trazem, eles ativam no nosso cérebro exatamente esses neurotransmissores, né, a serotonina, a endorfina, a dopamina, a oxitocina, entende? Então, o que é que acontece? A grande sacada, a grande sacada é a gente, é a gente compreender que nós temos a farmácia já dentro do corpo, nós temos a farmácia mais perfeita do universo dentro do corpo, né, nós temos a ciência da felicidade, aí mostrando exatamente que nós temos como ativar, nós temos como fabricar a felicidade dentro do nosso corpo conscientemente, né, para isso, você tem que estar primeiro no estado de presença, aí o estado de presença, ele é possibilitado quando a gente medita, quando a gente piora, quando a gente sai do passado e sai do futuro e fica no estado de presença, ou seja, você está aqui no agora, então é nesse momento que a gente está aqui no agora que você vai poder gerenciar suas emoções, porque o que é que são emoções? Emoções são resultados do significado que a gente atribui a alguma coisa, alguma experiência, algum pensamento, né, então tudo que você vê e você atribui um significado cria uma memória, né, e aí o cérebro libera uma química no corpo, né, para fazer com que você se sinta daquela forma que você pensa, ou seja, para que o seu corpo se comporte de maneira coerente com o significado que você imprimiu aquela experiência, né, então aí com isso você, o seu corpo libera na corrente sanguínea as chamadas moléculas da emoção, que são pequenas emoções, são pequenas proteínas, e elas chegam nos receptores celulares quando elas entram com essa informação, veja bem que coisa interessante isso, a descoberta da Candespert, quando essa informação entra, ela gera uma memória, tanto uma memória cerebral nos neurônios, que são os sistemas nervosos, vai armazenar aquela informação, como também os receptores celulares vão gerar uma memória nas células, daí a memória das células, daí a chamada memória celular, né, então o que é que acontece, e essa informação, ela entra, ela não sai, então o que é que acontece, quando você, à medida que você repete aquele padrão, aquela forma de pensar, e traz aquela experiência de volta através do seu pensamento, você está ativando, fortalecendo no cérebro as mesmas redes neurais, e está fortalecendo no seu corpo, em cada célula, aquela informação, e aí o que é que acontece, o seu corpo se vicia, o seu corpo fica dependente daquela informação, da mesma forma que as pessoas ficam dependentes de cerveja, de álcool, de uma maneira geral, de açúcar, enfim, de cigarro, qualquer coisa, então as pessoas se viciam também em pensar negativamente, e as pessoas se viciam em serem estimuladas a pensar negativamente, então quando a pessoa está, por exemplo, quando a pessoa está, por exemplo, digamos assim, tendo que todo dia assistir noticiário para saber como é que está a política, para saber como é que está a corrupção no Brasil, para saber como é que estão os julgamentos, as coisas, então a pessoa, o que é que acontece, naquele momento que você está diante de tanta notícia negativa, ou fica lendo aqueles jornais, aquelas revistas cheias de notícias negativas, você entra naquela frequência, entende? Ou seja, o seu cérebro não faz diferença entre o que você vive realmente e o que você está imaginando, você começa a imaginar aqueles cenários, você vai entrando, vai trazendo toxinas para o seu corpo, vai trazendo essas emoções, e aí o seu corpo vai se acostumando, aí você chega no trabalho no outro dia e começa a conversar sobre aquelas coisas, sobre aquelas negatividades, sobre a corrupção, sobre isso, sobre aquilo, e aí você, de repente, se condiciona a esse ambiente, no que você se condiciona a esse ambiente, o seu corpo começa a emanar uma vibração associada a esse padrão, aí é onde entra a física quântica, a física quântica é a física das possibilidades, é a física das possibilidades, então o que é que acontece, as possibilidades estão associadas a nossa estrutura de crenças, as nossas percepções, porque esse estado emocional que nós predominantemente vivemos, ele emana um campo eletromagnético, então a gente manda essa informação, e aí o campo, hoje o chamado campo de ponto zero, é exatamente o campo onde existe tudo em potencial, tudo existe no nível imaterial, na dimensão espiritual da existência, tudo é possível, tudo é possível, e aí como é que você se conecta a essas possibilidades, você se conecta a essas possibilidades em função de como você está processando as suas emoções e seus sentimentos, então é exatamente o processamento das suas emoções e dos seus sentimentos que vai dizer quem você é, então não adianta você falar que é isso, que é aquilo, ou pensar, que na verdade é como você se sente que vai dizer quem você de fato é, e aí quanto mais você está no ambiente, convivendo em ambientes negativos, ou falando sobre coisas negativas, ou seja, você está ali processando aquilo que você não quer, o que você está mandando para o universo, você está mandando aquilo ali que você se identifica, se você está na frente da televisão todo dia, se você está o tempo todo ali, quando você tem um problema de saúde, aí você vai e toma um remédio químico para o problema de saúde e continua fazendo tudo que você fez, é muito comum isso na nossa cultura, daí tanta gente doente, então o que acontece é que a necessidade, a desintoxicação emocional significa você trazer um novo significado para as coisas que você está vivendo, e você parar de também estar nutrindo o seu corpo, a sua mente com coisas que não lhe interessam, que não vão levar você para lugar nenhum, você precisa elevar a sua frequência, você precisa se conectar a valores, você precisa se conectar a emoções elevadas, o que são emoções elevadas? Emoções elevadas são o amor, é a compaixão, é a gratidão, é o cuidado, é a coragem, é a apreciação, é o reconhecimento, é a valorização, é a harmonia, é o empoderamento, então você precisa se conectar a valores, a sentimentos que traduzam valores, é o equilíbrio, é a tranquilidade, ou seja, são coisas que lhe colocam no patamar de poder, então tudo que está ligado a aspectos, digamos assim, que nos trazem aflição, nos trazem sofrimento, então tudo isso tira a sua energia, tudo isso rouba a sua energia, então não tem como você ficar em paz, não tem como você dar o primeiro passo, então o primeiro passo necessário é a busca do conhecimento, e o segundo passo necessário é a busca do conhecimento associado ao autoconhecimento, ou seja, quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito de vida? Você está só vivendo para viver, só para pagar suas contas, ou você faz algo que encanta o seu ser, ou seja, que traz alegria para o seu coração, então o que acontece é que as pessoas estão simplesmente confundindo o que é sucesso, então a gente tem uma cultura onde as pessoas, primeiro, é muito comum as pessoas terem dificuldade de elogiar as outras, então se você é uma pessoa que tem dificuldade de elogiar as outras, de reconhecer as pessoas de sucesso, de reconhecer as pessoas que estão brilhando na sua frente, se o brilho das pessoas lhe incomoda, então eu recomendo que você reveja isso aí, porque a gente quando não tem, quando a gente tem dificuldade de aplaudir as outras pessoas, de elogiar, de reconhecer o brilho, reconhecer o talento das outras pessoas, a gente está criando um gatilho emocional que no futuro vai impedir que a gente quando chegar naquele nível de mostrar o nosso talento, de brilhar, fazer aquilo que a gente gosta, de expressar a nossa verdade interior, a gente vai ficar com vergonha de fazer aquilo, a gente vai ficar intimidado, intimidado de fazer aquilo, porque isso vai contrariar a nossa crença, porque quando você julga o outro, você vai apontar esse gatilho para você mesmo, o julgamento é uma arma apontada para você no futuro, então é muito importante a gente estar no dia a dia procurando olhar para as coisas boas das pessoas e procurar estar reconhecendo o valor das pessoas e perceber exatamente o que é que essas pessoas que estão se superando, que estão se transformando, o que é que elas estão fazendo de diferente e uma pessoa de sucesso na verdade não é só, o sucesso passou a ser associado só a dinheiro, não que o dinheiro tenha alguma coisa errada com o dinheiro, nenhum problema, você pode ser uma pessoa de sucesso, pode ser um milionário, pode ser um bilionário, um trilionário e pode ser uma pessoa de sucesso ou pode também não ser uma pessoa de sucesso mesmo sendo um trilionário, porque uma pessoa de sucesso ela na verdade está associada a esse valor agregado que a gente tem, ou seja, da gente se comunicar com o mundo expressando a nossa verdade e compartilhando a nossa verdade com as outras pessoas, compartilhando as nossas experiências com as outras pessoas para que as outras pessoas também possam possam brilhar, as outras pessoas possam também se superar e o Gananda costuma dizer isso que a medida do sucesso das pessoas é o quanto o que você faz está impactando a vida dos outros positivamente então isso é uma medida bacana do sucesso então você não pode pensar no sucesso só em termos de no nível material não tem nada contra o nível material ele faz parte das quatro pernas da existência é o nível material emocional mental e espiritual todos são muito importantes então se a sua vida material não está boa não está digamos da forma que você gostaria é possível que você esteja sabotando esse nível material a partir de crenças que você está tendo em relação a dinheiro em relação a sucesso se você é uma pessoa que critica as outras que tem sucesso que estão atingindo que estão expondo seus talentos então isso gera bloqueios no futuro para a gente então procure procure olhar para essa procure olhar para esses aspectos da sua vida porque na verdade o que acontece toda e lembrar que toda experiência sua todo pensamento seu o que você está vendo o que você está ouvindo tudo isso está gerando memória tudo isso está gerando memória ou seja tudo isso vai ser a vida vai ser trazido para que você comprove isso ou seja como se de uma certa forma nós estamos o tempo todo plantando nós estamos semeando o nosso futuro então tudo que você está fazendo agora você está semeando o seu dia de amanhã o que nós estamos vivendo agora é a resposta do que nós fomos no passado então se você por exemplo está querendo ter um futuro melhor então você tem que caprichar no que você está fazendo hoje mas é caprichar em todos os níveis nas suas ações melhorar as suas escolhas melhorar os seus pensamentos melhorar os seus sentimentos lidar com as suas emoções porque é exatamente essa capacidade de gerenciar as nossas emoções é que vai fazer com que a nossa o nosso estado de ser ele mude ele se altere e o estado de ser o nosso estado de ser é a nossa antena parabólica que se comunica com o universo e o universo na sua inteligência ele só devolve para a gente aquilo que nós somos o universo é muito justo ele não vai dar para você aquilo que você não é então veja observe o que você está recebendo na sua vida é proporcional ao que você é ao investimento que você está fazendo então quanto mais você for uma pessoa que invista em novos conhecimentos que invista em estar junto de pessoas que se transformaram que se transformam que tem a coragem de olhar para si mesmo que tem a coragem de olhar para as suas sombras para buscar iluminar-se a cada dia o caminho da iluminação no programa diário que eu tenho despertar quântico eu falo todo dia sobre isso a iluminação é um caminho diário todo dia a gente pode botar um pouco mais de luz nas sombras colocar luz nas sombras e a gente não se deixar levar pelos gatilhos emocionais que tiram a nossa força que tiram a nossa energia que tiram o nosso poder só que isso é um exercício isso é um exercício isso é um exercício que você tem que trabalhar operar com o seu cérebro numa frequência adequada para que você possa realmente influenciar e hoje eu vou fazer aqui uma meditação um exemplo com vocês de como é possível alterar esse padrão para que você não se deixe ser dominado ou dominada pelas emoções negativas então você nunca vai o detox das emoções é exatamente uma vigilância onde você precisa mudar o padrão você precisa comunicar ao seu cérebro que você acredita em outras coisas você tem uma nova estrutura de crença você está aberto ao novo e abrir-se ao novo faz parte do jogo você conviver com pessoas que estão nesse campo que estão se fortalecendo nesse campo que estão praticando que estão transformando a sua vida a partir das novas experiências é por isso que eu tenho convidado as pessoas a cada dois anos eu faço esse evento gigantesco maravilhoso é uma realização muito grande para mim para a minha equipe aqui é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida é um evento que eu faço só a cada dois anos hoje é o maior evento do mundo sobre o tema e a gente vai fazer o próximo simpósio aqui em Recife se você não é de Recife então olha aí uma oportunidade bacana de você conhecer uma das cidades mais lindas do Nordeste com praias maravilhosas Porto de Galinhas Olinda então você tem aqui uma das gastronomias mais extraordinárias também do Brasil e do mundo e a oportunidade mas o que o Simpósio possibilita é essa oportunidade de você viver num ambiente rico num ambiente ali onde você tem aquelas pessoas que estão sedentas por uma nova vida por uma vida melhor para sair da lógica do adoecimento crônico para viver para exercitar viver com saúde crônica e também de maneira empoderada ou seja pessoas que sabem que estão treinando exatamente para lidar para serem senhores e senhoras das suas emoções do seu cérebro e não refém porque o que está acontecendo gente é exatamente isso eu tenho pesquisado os novos números desde quando eu me atualizo sobre os novos números e são muito impressionantes o Brasil é o segundo país do mundo em índice de depressão acima da média mundial ele está colado nos Estados Unidos a diferença apenas de um décimo de diferença é quase a mesma coisa isso na verdade as estatísticas os próprios pesquisadores mostram que esses números são bem abaixo do real porque na verdade eles devem ser muito maiores porque as pessoas não agora que os diagnósticos de depressão estão sendo digamos assim as pessoas estão tendo mais clareza sobre o que é a depressão e muitas pessoas não passam por essas pesquisas então muitas pessoas estão em casa deprimidas mas não passam por essas pesquisas então esses números são muito maiores na verdade e a revista Você S.A. desse mês ela trouxe exatamente isso que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do planeta a perda a perda financeira em função das doenças com depressão como depressão passa dos trilhões de dólares exatamente porque as pessoas perdem a vontade de trabalhar perdem a sua energia perdem a sua força o seu poder pessoal por outro lado essa questão da dificuldade de viver no momento presente de estar ali no momento presente ou ser conectado a um propósito de vida viver com propósito e ser conectado a valores não conectado àquilo que você não quer as pessoas estão muito conectadas ao que não quer falando muito sobre o que não quer você está falando sobre negatividade você está vivendo só a criticar as pessoas você está numa vibração daquilo que você não quer então o que acontece está levando leva o Brasil a ser o primeiro país do mundo na estatística do transtorno de ansiedade então isso é muito preocupante também mostra que a gente está vivendo num mundo num momento de muitos desafios no entanto o que é que acontece o que a gente tem trazido com esses conhecimentos da saúde quântica e no simpósio que nós vamos realizar aqui você vai ter um overdose são 18 palestras pessoas de várias partes do mundo eu estou trazendo a Débora Grossman pela primeira vez ao Brasil que é a presidente do Instituto HeartMath da Califórnia que é o instituto que tem pesquisas mais avançadas em relação à meditação mostrando que descobriu a inteligência do coração mostrando a conexão como o coração é que coordena o comportamento cerebral as emoções coordena mais de 1200 reações químicas no interior das células e é o coração que nos possibilita a intuição ou seja aquela capacidade da gente olhar além do racional além da mente ou seja olhar aquilo que toca aquilo que realmente alegra a nossa alma então é o coração que faz esse gerenciamento então ele tem uma importância ele não é só uma bomba de bombear sangue muito pelo contrário ele é um órgão que tem uma importância gigantesca ele inclusive ele é formado antes do cérebro lá no feto então hoje a ciência está reconhecendo esse poder e é exatamente isso que a gente trabalha o simpósio você vai ter essa oportunidade de práticas com grandes expertos você vai ter a oportunidade de estar lá com a cultura indígena inclusive uma das índias a Fátima Tibiriçá que vai estar lá no simpósio também ela foi convidada agora para fazer uma palestra no TEDx lá em Fortaleza em função de toda a história de superação dela como índia e hoje ser uma pessoa que tem várias formações e está levando essa cultura de cura do cuidado e aí você vai exatamente aprender no simpósio a cultura do cuidado como você cuidar melhor de si como é que você primeiro cuida de si para depois cuidar do outro e depois você cuidando do outro você também vai cuidar da natureza então essa é a proposta do simpósio que você pode hoje nós estamos com uma promoção gente até o final da noite que eu fiz um webinário quinta-feira com Elias Pereira que é um grande experto ele é um dos palestrantes do simpósio em cura o Elias tem mais de 1500 casos de cura de câncer natural com alimentação viva então o trabalho dele ele é muito fantástico eu estive com o Elias passamos mais de um mês quase um mês juntos agora em Portugal fazendo várias palestras workshops enfim foi uma experiência marcante e o Elias deixa eu ver aqui para vocês e o Elias ele exatamente possibilitou nessa palestra que a gente fez ele liberou alguns bônus extras para as pessoas que vão para o simpósio e nós também estamos possibilitando até hoje meia-noite você pode se inscrever para o simpósio estar conosco durante três dias tendo atendimentos terapeutas gratuitos a Fátima Tiberiçá vai estar lá fazendo atendimentos um outro o Biracipa Tachó também que é filho de um pajé lá de Porto Seguro vai estar vindo mas vamos ter índios aqui também Foneousa aqui de Recife um grupo fantástico de Terapeutas do Maior Alto para que você possa conhecer essa terapia do cuidado do cuidado integral ou seja saber como é que você pode mobilizar em você o estado de presença saber como é que você pode ser o senhor a senhora das suas emoções e não vítima não refém das emoções então eu vou ler para vocês só os bônus extras que nós vamos ter você vai receber a gente a gente resolveu possibilitar você receber o terceiro simpósio que é um evento histórico que aconteceu em São Paulo porque teve a participação do Masaru Emoto Masaru Emoto aquele cientista japonês que mostrou como as emoções afetam a água e sendo o nosso corpo 70% aproximadamente de água toda vez que você tem uma emoção negativa você está intoxicando o seu corpo você está intoxicando as suas células o Masaru Emoto morreu logo depois e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente fizemos um ritual da cura das águas do rio Tietê foi muito lindo enfim teve o Laís Ribeiro o Fernando Binardi o Francisco de Bias o Gabriel Kausens que é um médico americano que tem mais de 120 casos de cura natural do diabetes com alimentação viva o Amit Gozuami e você vai receber também do Elias exatamente para trabalhar essa questão da desintoxicação você vai receber um workshop sobre detox e alimentação curativa então você também tem uma tabela de pH dos alimentos isso aí dos alimentos ácidos e alcalinos então é muito importante na questão do câncer você está você está consciente você está consciente que o seu corpo o seu corpo o estado natural do seu corpo é o estado alcalino e quando você está no estado alcalino o pH do seu sangue é alcalino ou seja ele é acima de 7 7 é o pH neutro abaixo de 7 é ácido quando ele está acima de 7 o que acontece as bactérias não sobrevivem em ambiente alcalino é por isso que uma dieta alcalina é uma dieta anti-câncer não é só uma dieta anti-câncer é uma dieta que é anti-qualquer doença porque a gente está exatamente colocando o corpo no seu ambiente de trabalho preferido que é exatamente quando o sangue está exatamente com o pH alcalino ou seja nós estamos colaborando com a sabedoria do corpo e quando a gente colabora com a sabedoria do corpo você pode ter certeza não tem nenhum médico não tem nenhum terapeuta não tem nenhum padre nenhum pastor não tem ninguém no mundo que tem a inteligência do nosso corpo para nos autocurar se a gente colabora e se a gente desenvolve capacidade de convocar o quarteto da felicidade que é a dopamina a serotonina a oxitocina e as endofinas para o nosso corpo não tem ninguém ou seja não tem para ninguém ou seja não tem com isso a gente fortalece o nosso sistema imunológico nosso exército de defesa o nosso sistema endócrino poderoso nosso sistema nervoso e a gente começa a viver num estado de clareza num estado de presença e num estado de clareza num estado de presença gente nós somos muito fortes não tem bactéria não tem vírus não tem doença que segure o corpo humano operando na sua inteligência então o que você aprende no simpósio é exatamente ter esses conhecimentos na sua mão de grandes autoridades mundiais do Brasil e do mundo pessoas que transformaram as suas vidas pessoas que estão praticando estão praticando estão levando para a sua vida de maneira exemplar a possibilidade de viver com saúde crônica de sair de dependência de medicamento e assumir o remo do seu barco ou seja eu sou como eu costumo dizer o artesão artesã do meu próprio destino eu sou o arquiteto arquiteta da minha vida sou eu que dou a direção então isso é um treino então é exatamente isso que a gente vem mostrando você vai receber além dessa tabela do PH dos alimentos para que você possa ter um cuidado melhor com você você vai receber também outro bônus do Elias que é uma gravação de uma palestra exclusiva sobre detox e saúde e a esposa do Elias ficou tão empolgada lá no dia da nossa conferência que ela vai também vai também dar um bônus que é exatamente ensinando como fazer a transição para uma alimentação detox então a ela também a ela Miyazawa ela é descendente de japoneses então ela tem um trabalho muito lindo também e aí ela tem esse trabalho que possibilita você fazer essa transição porque tem o processo da transição também que é uma reeducação alimentar para que você chegue ao nível para que você chegue ao nível da consciência alimentar consciência alimentar é quando a gente diz não, peraí eu agora que digo o caminho a seguir porque o que acontece quando você se vicia em alimentação as alimentações viciantes os refrigerantes as cervejas os alimentos processados industrializados o que acontece você cria ali uma cultura de bactérias que começam a pedir aquilo ali pedir açúcar pedir álcool ou seja e aí você termina sendo uma pessoa escrava do seu corpo porque como eu disse a você a informação entra nos receptores mas não sai e aí o receptor manda essa informação através de correntes elétricas para o seu cérebro e você termina se submetendo a uma repetição de padrões que fazem que você adoeça que fazem que você não vá para frente e aí quando você quer começar algo novo o que acontece o seu corpo reage ele reage porque ele diz peraí o que é isso você está aí 10, 20, 30, 40 anos se alimentando desse jeito pensando dessa forma você vem agora com um novo pensamento então o corpo ele quer que você confirme se é você mesmo que está fazendo aquilo ou seja o que nós ensinamos o que você vai aprender no simpósio é exatamente a cultura de criar de estruturar um novo eu ou seja uma nova persona uma nova personalidade uma pessoa que é capaz de ser senhor senhora dos seus próprios sentimentos e emoções e sobretudo ter uma atitude ter uma atitude perante a vida que possa fazer com que sua vida seja uma vida mais próxima então isso é um caminho isso é uma prática gente isso não é uma coisa você pensa que eu aprendi essas coisas isso é praticando todo dia é vendo é observando é estudando é sentindo no nosso próprio corpo então o que a gente o que eu ensino para as pessoas é seja um cientista de você mesmo seja uma cientista de você mesmo porque no momento que você resolver ser uma cientista ou um cientista você vai começar a investigar você vai sair daquela coisa do achismo simplesmente mas de investigar então o que eu estou dizendo para vocês aqui você deve investigar para ver se isso faz sentido é isso que eu ensino para as pessoas investigue-se porque o que eu estou falando é a minha experiência você precisa vivenciar para você ver se isso faz sentido e só você se abrindo para o novo é por isso que o simpósio é um ambiente extremamente enriquecido que você vai estar convivendo ali no ambiente onde as pessoas não vão estar ali se queixando da vida as pessoas não estão ali para reclamar as pessoas não estão ali para se vitimizar as pessoas estão ali para se empoderar estão ali para crescer para mudarem as suas vidas para se transformarem profundamente então esse é um ambiente que a gente convida então aí abaixo do título da live tem um link para você se inscrever ainda hoje com um desconto de mais de 25% para estar conosco durante 3 dias ter direito a terapias a cuidar a cuidar de você da melhor maneira possível e agora eu vou fazer então uma pequena pausa para ensinar para vocês aqui uma mudança de padrão então quem está querendo trabalhar mudar os padrões emocionais fazer um detox das suas emoções a primeira coisa é você não se deixar guiar por pensamentos negativos você tem que ser o senhor da sua vida a senhora se você vê um pensamento negativo que o cérebro é simulador é o maior simulador do universo de experiências e ele simula mais as experiências negativas com o intuito de nos proteger e se você embarca num pensamento negativo é um labirinto sem fim você não volta mais vai ali roubando energia e você termina entrando muitas vezes num estado auto-obsessivo autodestrutivo onde você não consegue dar um passo dar um passo à frente ou seja dar até o primeiro passo é exatamente tanta gente com depressão a pessoa não consegue nem sair não consegue nem se movimentar então o primeiro passo para você sair desse estado de marasmo de angústia de dar esse primeiro passo ou seja de se auto-superar de curar-se a você mesmo eu vou falar no simpósio exatamente disso como curar-se a si próprio a si própria é mudar o padrão das ondas cerebrais então a primeira coisa vamos fazer aqui uma experiência bem simples bem rápida para você sentir essa possibilidade então eu peço que você se sente de maneira bem confortável sente de maneira confortável bota os pés no chão ou se você for uma pessoa que tenha prática de meditação pode dobrar as pernas em posição de meditação e eu vou pedir a você que feche os olhos e você simplesmente vai respirar lenta e profundamente imaginando que sua respiração está sendo feita através do coração você pode botar a mão no seu coração na região do cardíaco pode botar as duas mãos se quiser e agora eu peço que você simplesmente inspire segura um pouquinho e depois solta se possível deixe a sua expiração um pouco mais demorada do que a inspiração isso já ajuda a provocar em você um estado de relaxamento então inspira segura um pouquinho e solta segura um pouquinho depois lá embaixo e solta no baixo ventre isso é sentindo a sua barriga encher e diminuir sua barriga encher e diminuir então essa é a respiração energizante a respiração do bebê então mantém essa respiração imagina leva a sua energia para o coração como se você estivesse inspirando e expirando através do coração expira e expira enquanto você está fazendo eu vou pegar o sino tibetano só para ajudar você nessa frequência então esse sino ele tem 11 ligas metálicas é utilizada em pesquisas científicas inclusive para cura de câncer então quando você inspirar agora entra na frequência imagina esse som permeando todas as suas células fortalecendo seu sistema imunológico seu sistema nervoso seu sistema endócrino e mantenha se inspirando lenta e profundamente através do seu coração imaginando inspirando através do seu coração e deixe que esse som com essa energia curativa seja levada a todas as suas células fortalecendo seu sistema imunológico despertando seu exército de defesa as células tronco para fazer o que precisa ser feito no seu corpo então expira bem mais lenta do que você está acostumado a inspirar e expirar inspira bem devagarinho segura um pouquinho solta sente o som levando essa energia para todo seu corpo pelo seu tórax seu abdômen suas pernas seus joelhos seus tornozelos desinflamando desinflamando as articulações que a gente tem com alguma dor a sua coluna seu pescoço sua cabeça sua testa sua face seu cérebro senta a energia curativa se propagar levando esse poder a informação de cura através da frequência desse som poderoso e mantendo a mão na região do coração e inspirando lenta e profundamente você vai agora repetir mentalmente as palavras que eu vou dizer aqui mantendo essa vibração elevada e a respiração lenta e tranquila harmonia inteireza equilíbrio clareza e tranquilidade e tranquilidade harmonia harmonia e inteireza e inteireza e equilíbrio clareza e tranquilidade harmonia e tranqüilidade e tranqüilidade harmonia e tranqüilidade e inteireza e equilíbrio clareza e tranquilidade e tranqüilidade então aos pouquinhos você pode ir abrindo os olhos pode dar uma relaxada dar uma espreguiçada como estão se sentindo aí essa experiência simples que eu mostrei aqui ela tem inspiração nas práticas do Instituto HeartMath eu vi também um vídeo de Trigueirinho e teve umas palavras que ele falou que eu senti uma vibração bastante elevada e aí por intuição eu introduzi outras palavras e eu criei uma nova sequência de palavras para a meditação onde você o intuito é você levar coerência cardíaca para o seu coração nesse estado de coerência cardíaca é um estado onde o coração coordena ele comanda ele passa a comandar o cérebro e aí você pode ter uma comunicação direta com o seu sistema imunológico direta com as suas células tronco possibilitando você mudar o estado então eu recomendo que você no dia a dia você simplesmente você pode estar conversando com alguém e aí vem pensamento negativo está trabalhando está na frente do computador está fazendo alguma coisa está almoçando está comendo então está ali vem aquela enxurrada de pensamentos negativos vai dormir principalmente principalmente na hora de dormir tem cuidado com o pensamento negativo que eles vão gerar problemas vão comprometer o seu sono já vai influenciar no seu dia de amanhã então você tem que mudar a frequência e aí simplesmente coloca a mão no coração ou se você estiver conversando ou quiser colocar a mão no coração é só começar a respirar lentamente lentamente e aí imagina respirando pelo coração e vai dizendo as palavras harmonia inteireza equilíbrio clareza e tranquilidade então se você vai repetindo a frequência do Massaro Emoto você que vai participar do simpósio veja com atenção a palestra do Massaro Emoto lá em São Paulo que ele vai falar exatamente do poder como as nossas emoções influenciam a água e o nosso corpo é água então você vai estar falando diretamente com o seu corpo quando você muda a vibração dos seus pensamentos dos seus sentimentos quando você começa a dar comandos conscientes para o seu corpo você está mudando a vibração da água no seu corpo a corrente sanguínea está lá levando para o cérebro essa informação levando para todas as celas do corpo para todos os órgãos do seu corpo você está levando uma informação de poder e aí nesse estado é nesse estado que você pode instalar novas programações no estado de ansiedade no estado de preocupação no estado de estresse você não é capaz de criar absolutamente nada você só vai repetir os programas do passado então você vai estar lado a lado no simpósio com a Débora Drozma inclusive ela vai dar um workshop para quem quiser se aprofundar na técnica dos estudos científicos do Instituto HeartMath então você vai estar lado a lado lá comigo com inúmeras pessoas com potencial incrível exatamente de contribuir para essa mudança de padrão onde você pode se libertar das toxinas emocionais e pode ter uma atitude de mais prosperidade perante a vida então na verdade esse trabalho que a gente desenvolve com a saúde quântica e o simpósio é o ponto alto onde você vai ter três dias de imersão de conhecimento teórico e prático você lá vai poder ser atendido poder ser atendida por grandes terapeutas por pessoas que estão nesse campo exatamente com a capacidade de influenciar a mudança de padrão com técnicas muitas vezes simples mas efetivas e poderosas para que você possa se apropriar da sua jornada evolutiva pela vida então gente está aí abaixo do título da live está o link da inscrição do simpósio com mais de 25% de desconto você vai ganhar o simpósio de São Paulo inteiro todas as gravações você vai ganhar o workshop de Alia sobre detox da alimentação curativa a tabela de pH dos alimentos dos alimentos a tabela de pH dos alimentos ácidos e alcalinos no caso do workshop é só para os 10 primeiros inscritos viu gente e o bônus e o bônus também a gravação de uma palestra exclusiva sobre detox e saúde e o bônus da esposa do Elias que é como fazer a transição para uma alimentação então se você é uma pessoa que está muito dependente de alimentos químicos de alimentação com muito açúcar com muita carne vermelha então você precisa ter um processo de transição então ela vai ensinar você como fazer isso aí tá bom então gente é isso aí lembrando que na próxima quinta-feira eu vou estar entrevistando o doutor Djalma Marques na quinta-feira na sequência das entrevistas dos palestrantes do simpósio eu recomendo o doutor Djalma é um PHD com formação na Espanha ele é um dos maiores pesquisadores dos probióticos do mundo o trabalho dele é uma referência mundial o que ele está fazendo é inédito no mundo e ele tem exatamente ele vai contar exatamente sobre os segredos de ter uma saúde natural de ter uma saúde de ferro e das curas naturais o doutor Djalma ele está há mais de 40 anos sem tomar medicamentos químicos eu estou há mais de 30 ele está há mais de 40 então a gente vai estar trocando aí figurinhas na próxima quinta-feira à noite e eu aguardo você você que está em busca de transformação em busca de se conectar a esses conhecimentos que potencializam a inteligência do seu coração e da cura natural do seu corpo então você vai estar em um ambiente muito rico e aguardo você lá no simpósio será um prazer inclusive eu estarei comemorando o meu aniversário no dia 20 será um prazer comemorar seu lado lá no simpósio tá bom? então uma boa noite espero que essa meditação tenha contribuído para essa mudança de padrão utilize sempre que você sentir necessidade não se deixe ser refém dos seus pensamentos para que você possa se empoderar e ser realmente de fato o artesão o artesã do seu próprio destino uma boa noite durma em paz com bons pensamentos bons sonhos bons sentimentos nutrindo boas emoções até a próxima domingo nós teremos mais uma live por aqui tchau tchau